Olá rapaziada, tô tentando ir na praia ali, mas cara, tá ventando pra caçamba, mas vamos assim mesmo. Deixa o carro aqui, parar daqui fora mesmo, não vou de novo. Ih, tá o vento. Vai levar nóis, não vai? Vamos lá rapidinho voltar. Tá levando a toalha? Pega a toalha. Vamos lá. Vamos tentar chegar. Bolo gastronômico, de grossaí. Vamos na passarela. Tá começando a ficar com ventinho gelado, hein? Ó, o bom que aqui tem uma passarela que às vezes não precisa vir caminhar na areia. Vamos ver como é que tá, se tiver também agitado, porque quando começa a ventar, fica bastante agitado, né? Esse marzinho aqui, ele é bem traçoeiro, ele acaba cavando uns buracinhos ali também, que é perigoso. Quem é os louco? Quem é os louco que vem pra praia num vento gelado? Só nós mesmo. Ah, tem um carinha ali, ó. Tem um carinha lá, não tem ninguém. Praia deserta. Mas vamos botar o pé na areia aí, ó. Botar o pé na areia aí na água de sal. O vento tá quase me tomando aqui de cima dessa... Olha o mazão feioso, hein? A água tá escura. Ah, galera, esse mar aqui, ele é... Tem água bastante... Preto assim, sujo. Faz essa impressão de água suja por conta do... Do rio Paraíba que joga dentro dele. Então meio que ele fica com essa... Com essa cor... Amarelada aí, ó. Mas dá pra tomar banho. O mar completamente deserto. O mar realmente não tem ninguém. Tá super vazio. Fiquei aos loucos também que vem numa praia num vento gelado. Se você ficar meia hora aqui, você começa a sentir bastante frio. Então... Era pra mim ter vindo um pouquinho mais cedo. Justamente pra mim... É... Dar um mergulho aí, mas... Não vai dar não. Bom, galera, a gente tentou ir na praia, mas não deu não. Tá muito frio, muito gelado a água. Tá ventando bastante. Embora esteja só assim, galera, mas não se engane. Tá bem frio. E, rapaziada, eu queria mostrar pra vocês aqui... A gente fez essa base aqui que eu tô usando nesse baú. Porque muita gente anda me perguntando sobre essa base aqui. Onde compra, me pedindo link de compra, contato do funileiro e tudo mais. E muita gente é de fora. E fica complicado pra pessoa vir aqui e o funileiro acabar fazendo aí o trabalho. Eu vou mostrar pra vocês que é muito simples, galera. Muito simples. Vou mostrar em detalhe aqui. Que é o que você pode tá fazendo aí na sua própria casa. Por exemplo, ó... Eu uso uma chapa aqui embaixo. Ela é parafusada aqui na base. E eu fiz o parafusamento nela no baú. E no baú eu fiz na chapa aqui. Então tem um por dentro e um por fora. Galera, é muito simples. Isso aqui é uma chapa normal. De aço. Ela mede 22 por 22. Tá? Já vou deixar as medidas aí. Porque muita gente me pergunta isso. Muita gente tem dúvida sobre isso. Você mesmo pode tá fazendo junto com o seu funileiro aí. Aqui, ó. Ó como é que foi feito aqui, ó. Vou mostrar um detalhe aqui. Porque muita gente tem dúvida. E anda me perguntando bastante. Esses quatro parafusos aqui, ó. Esse, esse, esse e esse são do... A furação que já vem no baú. Eu acrescentei mais esse aqui e esses dois aqui, tá? Eu acrescentei, galera. Mas foi opcional, tá? Você não precisa tá fazendo isso não. Isso aí foi uma opção minha. De tá acrescentando aí esses, esses, esses parafusos. Eu acrescentei isso aqui pra mais dar firmeza. Por exemplo, a pessoa que encosta aqui. O baú não fica levantando, não forçando esses dois aqui. Então, galera. Você percebe que é muito simples. Tem uma chapa de 22 por 22, tá? Essa mesma chapa tem na parte de baixo. Ela é presa no baú. Porque esse baú da Smart Secret, ele é fixo. Ele não é um baú móvel. Então, e eu... E ele vem com as presilhas. Mas eu não achei muito seguro, não. E eu preferi fazer essa própria chapa. Eu achei que dá mais segurança aqui. Até mesmo pra você colocar peso aqui no baú. Ela vai te dar mais firmeza, né? Embora não é recomendado você colocar muito peso no baú, não. Tá? Aqui diz que você pode usar até 9kg. Não é recomendado também você colocar peso exagerado. Porque acaba você perdendo o controle da motocicleta. Então, galera. Percebe que é muito simples? Então, respondendo aí a galera. Olha, não tem muito segredo. Você vai no funileiro. Pede pra cortar uma chapa 22 por 22. Duas chapas. Faz a furação que você quer. De acordo com o seu suporte de bagageiro aí. E você faz a furação extras, né? No caso, eu fiz esses dois aqui. Esses três aqui. Esses dois e mais esse aqui. Esse aqui já vem no baú. Então, galera. Percebe que é muito simples. Não tem segredo. Então, você vai no... Qualquer funileiro, qualquer serralheiro aí. Qualquer serralheiro aí. Ele vai cortar essa chapa pra você. E vai fazer a furação pra você normalmente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Porque muita gente fica me perguntando a respeito aí desse suporte, galera. Então, não suporte. Ah, me dá o link do Mercadolivre. Não tem link do Mercadolivre. Porque isso aqui foi uma adaptação minha, tá? E se você quiser usar as próprias parafusos que vem no baú, você usa. E eu não gostei. Eu achei bem frágil. Então, eu prefiro fazer essa base aí. Eu achei que ficou muito firme. O baú ficou bem firme. E ele não é removido, tá? Lembrando, ele não é removido. Aquele parafuso, esse que eu coloquei aqui, justamente foi pra isso, galera. Porque quando a pessoa senta aqui, ó. Ela não vai forçar o baú completamente pra trás, tá vendo? Então, ficou bem instaladinho. Duas chapas 22x22. E não tem segredo, tá? Pede aí um serralheiro pra cortar. E você mesmo parafusa. Beleza, rapaziada? Então, era isso aí. Respondendo a dúvida, vejo muita gente me perguntando aí. Me mandando no direct, botando nos comentários. Como que ele fazia? Como que ele poderia fazer isso? Qual o contato do funereiro, do serralheiro? Não tem segredo. 22x22, corta. Pode até ser 20x20. Corta. Faz a furação de acordo com o que você quer. E parafuso e pronto. Então, qualquer serralheiro vai cortar isso pra você normalmente. Beleza? E lembrando que é uma chapa de aço. Eu não botei de alumínio, que eu acho de alumínio bem frágil. Eu botei de aço pra aguentar peso mesmo. Você pede o serralheiro pra cortar uma chapa de aço. Então, eu vou ficando por aqui. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Curte, compartilhe desse joinha. Isso nos ajuda demais, beleza? E até os próximos episódios. Valeu? Fui!